Música Não, eu e o Breno já estavam com ideia de fazer uma música É, um rap Ah, e o Matheus postando status Status do WhatsApp, normal Quem tá afim de fazer uma poesia acústica? Quem começou, quem tá por trás mesmo é o Matheus, né? E o Matheus, ele estuda, ele sempre estuda comigo, mano Aí eu falei, ah, vamos, se você for, eu vou também Aí eu falei, o Breno também vai Aí era só nós treino o grupo Eu, o Breno e o Caio Aí ela falou, putz, quem que vai chamar? Aí o Breno chamou o Pão O Breno chamou o Pão e a Júlia Era nós seis Eu, meu primo, o Caio, o Breno, a Júlia e você Aí depois o Pão saiu Aí a Júlia falou, ah, como não saiu Eu vou chamar a Reco, porque o Breno e o Caio já conheciam mais ou menos com a Reco Eu achei muito estranho, muito estranho Porque o Caio eu conheço ele de um outro lado, entendeu? Tipo, nada a ver o lado que a gente conhece Tipo, eu mandei mensagem pro Matheus e eu falo assim Será que eu mando mensagem? Ah, acho que ela nem vai visualizar O duro que, assim, ó Eu espero, mas eu fico na minha Essas coisas é pra dar certo, entendeu? E eu vejo já, já imaginei, sabe? Dando certo É uma vibe que muita gente curte Muita E muita gente escuta, muita gente Tá de boa na sua casa, você vai escutar uma música assim Você tá no rolê, você pode escutar essa música Entendeu? Tipo, não importa Tá escutando, tá sendo gravado isso aqui, hein Você tá no mato Não, era só pra fazer a piada Pegadinha Ah, mano, eu acho que tá pra frente Porque tá bem formado, mano Porque já entra, tipo, já eu Aí entra o Caio com uma melodia Conheci esse menino lá no meu colégio Beijar a tela a boca sempre foi um privilégio E ele sabe que mexe comigo E manda um zap e gosta do perigo E me enlouquece quando tu tira ele E fica de nada desperalto no colchão E daqui pra frente Independente do que acontece Quando eu era muito neném Minha família, ela tinha uma... Uma trigo Uma amigua Minha família, ela tinha uma amiga Que ela tinha deficiência E ela não entendia que meu nome era Raíssa Era Nailza E toda vez eu chegava lá e ela Ô Nailza E aí esse Nailza ficou pra família Então, tipo, todo mundo da minha família Me chamava de Nailza Aí até que um dia meu primo pegou E ao invés de me chamar de Nailza Ele apelidou Nailza pra Nail E aí ficou Aí eu botei na minha bio E tá, e não ficou lá até agora Fala agora, fala a frase Pô, Nailza Por que caioba? Porque gosta Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí